Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso canal está chegando com mais um vídeo sobre erro no Windows. Erro no Windows não é mais novidade para ninguém, porque todas as versões do Windows têm a sua falha, o seu erro. Então se você está tentando restaurar o seu PC e não está conseguindo, e vem uma mensagem de erro, eu vou mostrar para vocês aqui. Restaurar o PC. Vamos dar um clique nesse aplicativo. Vamos chegar na tela de restaurar o PC. Clicamos aqui em começar agora. E logo de frente vem essa mensagem para vocês, que não foi possível encontrar o ambiente de recuperação. Aí o sistema diz embaixo, introduza o suporte de dados de instalação ou para recuperação do Windows e reinicie o PC com o mesmo. Isso aqui pessoal, pode ser um corrompimento muito grave do seu sistema operacional ou o seu ambiente de recuperação, ele pode estar desabilitado. Aí você tem que habilitar para que possa fazer a opção de você restaurar o PC. Vamos lá aqui chegar no CMD, para a gente explicar para vocês como é que vocês vão resolver. Vocês vão vir aqui ao lado do menu ICA e vão digitar aqui o CMD, que é o prompt do comando. Vocês sempre vão executar ele como administrador. Vocês podem clicar aqui ou, se não aparecer esse menu, vocês clicam com o botão direito sobre o aplicativo e vocês clicam em executar como administrador. Em seguida, vocês clicam em sim, para permitir o prompt do comando. Alcançamos aqui então o prompt do comando. Aqui essa tela, onde a gente usa comandos para a gente criar e reparar alguma coisa dentro do sistema operacional. Vamos lá, eu vou digitar aqui o comando reagente, espaço, barra info. Vocês dão enter. Vocês podem notar aqui embaixo que o meu estátua do Windows, ele está habilitado. Esse computador aqui, ele está apto para mim poder restaurar o PC. Que aqui em cima diz, né, informações sobre a configuração do Windows, a mente de recuperação do Windows e da restauração do sistema, né? Que você pode restaurar como você pode fazer a restauração do sistema. A de vocês aqui está aparecendo como desabilitada. Qual o procedimento que vocês vão fazer? Vocês vão digitar esse comando abaixo. Apagou o info, agora vocês digitam enable. Esse comando, que é justamente para você habilitar esse ambiente de recuperação do Windows. Em seguida, vocês dão enter. Que abaixo ele vai mostrar, né, que o comando, a operação dele foi concluída com êxito. Aí vocês vão ver abaixo que o seu ambiente de recuperação do Windows, ele já vai estar habilitado. Se você não conseguir habilitar ele pelo CMD, é porque o seu ambiente de recuperação do Windows, ele está totalmente corrompido dentro do sistema. Aí somente você fazendo uma formatação limpa. Agora vamos voltar novamente lá em restaurar o PC. Novamente, vocês digitam restaurar o PC. No aplicativo, vocês dão um clique. Vocês clicam em começar agora. Que logo em seguida vocês vão notar que vai abrir uma opção para você fazer a restauração do seu PC. Você escolha entre manter ou remover arquivos. Aí você vai prosseguir até o final. Que ele estando desabilitado, você não vai conseguir. Porque vai aparecer essa mensagem de erro dentro do seu sistema. Aí aqui informa, pronto para restaurar o PC. Aqui diz, a restauração permite. Aqui são quatro parágrafos. Restaurar as configurações padrão. Manter arquivos pessoais. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Remover todos os app e programas. Uma observação aqui embaixo que o sistema informa. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Muita gente no canal me pergunta, Ramos, quanto tempo demora para me restaurar o PC? Digo para você que nem o sistema diz qual o tempo que vai demorar. Porque ele diz aqui, isso vai demorar um pouco. Ele não diz os minutos nem a hora. E informa depois aqui que o computador será reiniciado. O que eu posso passar de antemão para você, que pode demorar uma hora, duas, três, quatro horas. Tem pesado para restaurar o PC? Não tem. Você clicando aqui em restaurar, o sistema vai ser reiniciado. Vai ser copiado os 100% de arquivos. Vá fazer a instalação do novo sistema operacional. E no final vocês fazem somente uma pré-configuração. Que vocês vão colocar lá o idioma, uma senha se vocês quiserem. E a sua área de trabalho vai estar aberta aí com os seus arquivos. Se você manter os seus arquivos ou sem os seus arquivos. Ok, pessoal? Então nosso canal vai ficando por aqui. Dúvidas, perguntas deixem na parte de baixo do comentário. E até amanhã. Fui, tchau pessoal!